Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Queda no número de pessoas desocupadas no país. Entre agosto e outubro de 2017, esse número foi de 12 milhões e 700 mil pessoas. 4,4% menor do que no trimestre anterior. Os dados são do IBGE e mostram que o tamanho da população ocupada aumentou 1% no mesmo trimestre, o que significa cerca de 860 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Swellen sempre gostou de trabalhar com serviços de beleza, mas teve que dar uma pausa nas atividades quando o filho nasceu. Recentemente veio a oportunidade para trabalhar como manicure neste salão no Rio de Janeiro. É que é muito divertido. É ótimo, né? Só de acordar, saber que tem trabalho, vai ganhar um dinheiro, porque tá difícil. E com o fim do ano chegando, o trabalho é o que não falta para manicure. Pelas festas, todo mundo quer fazer exame pra viajar, né? A nova realidade de Swellen é também a de muitos brasileiros que passaram a trabalhar nos últimos meses. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no país mantém o ritmo de queda. Entre agosto e outubro deste ano, o número de desempregados no país caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior. Já a população ocupada cresceu 1%. Isso significa cerca de 860 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Os destaques vão para as áreas de construção, trabalhos domésticos e por conta própria. Para o coordenador da pesquisa, apesar da informalidade, o aumento do número de ocupados é um indicador importante. Essa entrada expressiva de pessoas no mercado de trabalho trabalhando, pelo lado do trabalho, trouxe um aumento da massa de rendimento. E esse aumento é importante, ainda que venha através da informalidade, porque você movimenta a economia, você tira o mercado de trabalho daquele círculo vicioso e você tem entrada, uma massa maior de rendimento circulando no mercado brasileiro. É muito importante ressaltar o seguinte, o principal responsável pela retomada do emprego está sendo o emprego informal. Porém, isso não quer dizer que não esteja havendo recuperação no emprego formal. Na verdade, o emprego formal vem apresentando queda cada vez menor, ou seja, está se aproximando do zero. E mantida essa tendência, em não muito tempo, nós começaremos a observar crescimento do emprego formal também, na comparação ano contra ano. Para o economista, assim como a recuperação da economia, o crescimento do trabalho formal deverá ser de forma lenta e gradual. Em geral, o mercado de trabalho formal anda mais em linha com a atividade econômica. Então, como a atividade econômica está se recuperando de forma lenta e gradual, esse mercado formal também vai se recuperar de forma lenta e gradual. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou os números do IBGE. De acordo com Meirelles, os dados confirmam que o índice de desemprego no país ainda é alto, mas está caindo de forma contínua, o que mostra que o Brasil deixou a recessão e está no rumo certo. Em outra postagem, o ministro lembra que a massa de salários em circulação na economia também cresceu, graças ao aumento no número de pessoas trabalhando e a renda média dos brasileiros, que ficou maior, com alta de 2,5%. Meirelles disse ainda que o Brasil está vencendo o desemprego e que os dados de outubro do IBGE mostram que em um ano houve criação de mais de 1,6 milhão de novos postos de trabalho. Os Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo firmaram cooperação para incentivar o turismo ecológico no país. Entre as ações estão a reestruturação de unidades de conservação federais e a capacitação de gestores. A visitação em unidades de conservação vem crescendo e chegou a mais de 8 milhões de pessoas em 2016. O governo vai atuar na divulgação desses parques com foco nas operadoras de turismo. Incentivo também para o setor audiovisual. O Ministério da Cultura vai apoiar 135 projetos de curtas-metragens, canais na internet, aplicativos, jogos e festivais. O incentivo público ao setor audiovisual soma quase 9 milhões de reais. Além de levar novas produções para o público brasileiro, a meta é ampliar a participação da chamada economia criativa. Contar histórias de mulheres de sucesso, algumas com carreiras pouco comuns para a época em que viveram, como a aviadora americana Amelia Earhart. E assim, inspirar e despertar em meninas, jovens e mulheres de hoje o desejo de lutarem pelos seus projetos, fazer a diferença. Práticas e sem perder a feminilidade. Gente, Amelia Earhart. Sou muito fã, né? Esta foi a ideia da atriz, roteirista e influenciadora digital Natália Milano ao criar o canal Álbum das Mulheres Incríveis em uma plataforma de vídeos. Em cada episódio do canal, eu vou contar uma história, a história de uma mulher incrível, da história ou do presente também, não necessariamente só do passado, porque tem muitas mulheres incríveis hoje em dia. E a ideia surgiu porque a Amelia Earhart, quando eu estava lendo sobre ela, eu vi que ela mantinha um álbum de recortes quando ela era criança, com matérias sobre mulheres que trabalhavam em carreiras pouco comuns para as mulheres na época, para se inspirar. O canal de vídeos da Natália foi um dos 135 projetos selecionados pelo Programa Nacional de Fomento ao Audiovisual, lançado em julho pelo Ministério da Cultura, que teve os resultados divulgados agora. O Proave é o maior pacote com recursos próprios do Minc desde 2011. São cinco editais com repasses de 8 milhões e 680 mil reais em recursos para produções audiovisuais. Sobretudo projetos de jovens roteiristas, jovens vlogueiros, jovens realizadores. A SAVE tem muito esse perfil de incentivar a produção dos nossos jovens no campo do audiovisual. Dos quase 9 milhões de reais, 3 milhões e 600 mil serão repassados para a produção de filmes de curta-metragem. 3 milhões na realização de 22 festivais e mostras audiovisuais. 480 mil no desenvolvimento de roteiros feitos por novos profissionais. 800 mil para canais culturais na web e outros 800 mil reais serão revertidos para o desenvolvimento de aplicativos e jogos eletrônicos culturais. O projeto de Samir Almeida foi selecionado neste último edital. É um aplicativo para que as pessoas criem histórias que poderão ser guardadas ou compartilhadas. Uma experiência de leitura de livros de imagens para leitores de todas as idades. A gente queria fazer uma inovação na experiência de leitura e a gente precisava de um aporte para conseguir fazer isso. A gente conseguiu. É muito legal você ver que o governo está investindo em projetos que realmente estão recebendo reconhecimento nas suas áreas e tudo mais. Mas que fomentar iniciativas culturais, investir em projetos audiovisuais é movimentar a economia. Segundo dados do Ministério da Cultura, o setor tem hoje 6.500 empresas, responsáveis por 95 mil empregos diretos e 240 mil indiretos. São atividades altamente geradoras de emprego, geram mais empregos do que a média da economia brasileira, proporcionalmente ao investimento. E também tem salários que correspondem a mais do que a média dos salários da economia brasileira. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. NBR. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho